Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui pra fazer mais um perfil aspirante, falar de mais um jogador que deve ter um papel ali de protagonismo na disputa do Campeonato Paranaense. Deve ser o nosso Camisa 9, sim, estou falando de Vinícius Mingote, mas antes de desenvolver o vídeo, explicar o que eu gosto, o que eu não gosto no Mingote, eu vou pedir o seguinte, deixa o like, comenta aqui no vídeo, se inscreve, ajuda a gente a bombar o canal, mas ainda faltam pouquíssimas pessoas pra gente bater 10 mil inscritos, então conto demais com a ajuda de vocês, ajudem esse pobre produtor de conteúdo que está aqui com um ventilador na cara, poderia estar na piscina, mas não, está aqui produzindo conteúdo sobre o Atlético pra você, atleticano, pra você, torcedor do Brasil inteiro que quer saber sobre o Atlético. Então ajuda a gente, e vamos falar de Mingote? Vamos falar de Mingol? O cara que já tem um tempinho que existe uma esperança do Mingote ser um atacante potente pro profissional do Atlético, já tem 21 anos, né, nas jogadas mais experientes desse time Sub-20, fez uma temporada muito boa com a equipe Sub-20, foram nove gols, gols importantes, principalmente na disputa do Brasileirão Sub-20, foi gol dando chapéu contra o Flamengo, foi gol no segundo jogo contra o Flamengo também, foi gol na final contra o Atlético Mineiro, o gol que bota a gente ali com mais chances de levar o jogo para os pênaltis no 2x1 pro Galo, foi do Mingote, então é um cara que a gente entende que sabe sua responsabilidade, ou pelo menos soube sua responsabilidade quando era um dos protagonistas ali do time Sub-20, e sabe crescer nos momentos certos, então vejo o Mingote crescendo ali na disputa do Paranaense, quem sabe no jogo do Paraná, quem sabe no jogo do Curitiba, contra o Operário, contra o Londrina, que são os principais rivais ali do Atlético na disputa do Rural, como os torcedores falam, então acho que o Mingote tem chance de dar uma resposta boa nesses jogos, porque é um cara de muita personalidade, eu não vou lembrar só do Campeonato Sub-20 não, vou lembrar do Campeonato Brasileiro Profissional também, onde o Mingote foi uma solução achada ali pelo Dorival, o Bissoli não estava 100% fisicamente, e o Mingote, cara, muita gente criticou ele, mas foi um jogador que eu acho que teve uma personalidade muito boa, não teve minutos, a torcida não teve muita paciência com ele, mas por exemplo, fez jogos muito bons contra o Fortaleza, fez jogos muito bons contra o Goiás, só que depois desandou tudo, né? Aí o Mingote estava na barca e acabou que ficou marcado por essa situação de fazer parte de um time que não deu tão certo naquele momento ali com o Dorival Júlia, mas eu acho que a resposta que ele deu, principalmente contra o Fortaleza e o Goiás, um garoto, seus primeiros jogos de Série A, mostra que é um moleque que tem uma cabeça muito boa, e foi um atacante que foi prospectado pelo Atlético, veio do Grêmio Novo Horizonte, assim como o Jajá, falando um pouquinho das características dele, deve ser o Novo, é um Novo mais tradicional, assim, é um Novo que eu acho que as características dele são muito semelhantes à do Renato Kaiser, o Mingote que deve ser promovido, o Valtteri deve deixar o Atlético como Mingote, deve ser esse terceiro nome para o ataque ali da equipe principal, primeiro o Renato Kaiser, segundo o Bissoli, terceiro o Mingote, é um jogador de muita força física, eu acho que a gente precisa destacar no Mingote, é a força física, indiscutivelmente é um cara muito forte, a gente viu isso no gol contra o Atlético, contra o Fortaleza, o gol do Cittadini na primeira rodada, que o Mingote consegue conciliar a capacidade de pressionar, algo que o Kaiser faz muito bem também, com sua força física, então ele foi lá, roubou a bola, fez toda a jogada para o gol do Cittadini nesse jogo contra o Fortaleza, então é um cara que se sobressai na base, até mesmo de zagueiros, o Mingote tromba com o zagueiro, o zagueiro voa, porque é um cara muito forte mesmo, e para centroavante você ter essa vantagem física é muito interessante, é um cara que consegue atacar pequenos espaços, o que é atacar pequenos espaços? Aparecer nas costas do zagueiro, tomar a frente de um lateral, é um cara que mostrou uma mobilidade muito boa, dando algumas assistências no Brasileirão Sub-20 também, então tanto para finalizar, quanto para ajudar na criação de jogadas, é um cara que tem bola no pé, tem capacidade ali para ajudar, e eu acho que vai ser um jogador muito municiado, assim, não vejo o Mingote sofrendo com a falta de chances criadas, porque por enquanto você tem um Jadson que deve jogar o Campeonato Paranaense, um Jajá que deve jogar o Campeonato Paranaense, um Pedrinho que deve jogar o Campeonato Paranaense, e o César, Dêmer, Reinaldo, então ele vai ter ali atrás dele possivelmente 3, 4 jogadores com muita capacidade de criar as chances para ele, e o Mingote já conseguiu provar tanto na base quanto com alguns minutos ali no principal, que tem personalidade, que tem potencial para pegar essas chances criadas, e transformar em quê? Transformar em gol, então aposto muito bem as fichas no Mingote, acho que é um dos possíveis jogadores a serem importantes na equipe principal, sabe, o Atlético vai precisar muito desse câmbio entre a equipe principal e a equipe de aspirantes, eu vejo o Mingote com potencial gigantesco, para ser um nome importante ali, para ajudar no ataque, para substituir um do Sol, para substituir um Kaiser, então acho que pode brigar até mesmo pela artilharia do Campeonato Paranaense, acredito que no final da competição a gente vai olhar assim e vai falar, cara, a gente tem um atacante pronto para estar no subprincipal, né, não tem sub, a gente fala sub-23, sub-principal, então vai ser bom essa disputa de Campeonato Paranaense, o Mingote já fez uns gols na disputa do Campeonato Paranaense passado, é, você teve ele entrando ali, retomando a vaga de jogadores, por exemplo, deslocando o Pedrinho para a armação, até mesmo quando o Pedrinho saiu do time, o Mingote ocupou esse papel de centroavante, marcou o gol, por exemplo, que eu lembro aqui de cabeça contra o Operário, então é um cara que já tem uma experiência ali na competição, não vai se sentir tanto, então, por personalidade, força física, capacidade de pressionar, boa finalização, possibilidade de agir em espaços curtos, acho que essas são as principais características do Mingote, e o que esperar do Mingote no Campeonato Paranaense, eu acho mesmo que dá para ele disputar a artilharia, se o Atlético jogar a competição toda com esse elenco de aspirantes, com esse elenco B, eu acho que dá tranquilamente para o Mingote disputar a artilharia, beleza? Tamo junto, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Mingote, deixem aqui nos comentários, eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto bastante, e é isso, comentem, compartilhem, deixem like, tamo junto a nós, viu?